Vamos colocar aqui em unidade. Milhões, tá aqui no rio. Tem isso. Cem mil, um milhão, um bilhão. Qualquer que pareça aqui, ó, vem número, mais formato de número personalizado, vem aqui, de zero, um ponto, mais um ponto, mais um ponto, três pontinhos. Então, enter. Ó, vou colocar mais um ponto aqui, ó, consigo diminuir, ó. Tá vendo? Quatro pontinhos. Quatro pontinhos a cada três zeros. Quero três zeros que tava aqui, ó. Vou deletar isso aqui. É o 14. Então tá aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro. Cada pontinho equivale a um. Vou vir aqui apagar. Um, dois, três. Pronto. Ah, o três pontinhos agora eu deixo personalizado. Geral, de zero, um, um, um. Pronto. Vou colocar aqui, ó. E aí, novamente, personalizado. Segundo, um, mais um pontinho, dois pontinhos, três pontos. Despedacinho aqui. Ó, ficou um, tá vendo? Tá aqui, a casa dos milhões. Do bilhão. Tchau. Tchau. Tchau.